Duas almas, dois mundos, duas vidas, dois segundos. Foi o amor que me disse jurando por ele mesmo, basta dois segundos. A gente se olha, se quer, e o que nem era, agora é. Poesia e música numa só voz, um mundo só, e o mundo é nós. Eu vou, mas tu, pro mundo seu, comer cuscuz, dormir de rede, ouvir ao seu. Mó de provar o gosto bom que a vida tem depois. É tu que vem, com sua luz, dormir de rede, ouvir ao seu, comer cuscuz. Mó de provar que nossos mundos se dão bem, tão bem, tão bem. No sertão, no mar, além do que se possa avistar, o nosso mundo a olho nu, só eu e tu. Em Nova Iorque, ou em Caruaru, nosso lar, além do que se possa avistar, o nosso mundo a olho nu, só eu e tu. Em Nova Iorque, ou em Caruaru, o mundo é nós, é som e cor, nossa canção pintando o mundo de amor. Desse amor que Deus criou e disse amém, amém, amém. No sertão, no mar, além do que se possa avistar, o nosso mundo a olho nu, só eu e tu. Em Nova Iorque, ou em Caruaru, nosso lar, além do que se possa avistar, o nosso mundo a olho nu, só eu e tu. Em Nova Iorque, ou em Caruaru, o nosso lar, além do que se possa avistar, o nosso mundo a olho nu, só eu e tu. Em Nova Iorque, ou em Caruaru, só eu e tu. Legenda Adriana Zanotto